A CIDADE NO BRASIL Qual era o destino? Disseram que era para Istambul, mas... Você disse Istambul? Istambul. Nurã. Nurã! Ontem à noite... Eu me despedi dela nesse ônibus, pessoalmente. Qual é o nome da passageira? Nurã Demirce. Talvez... Talvez levaram ela para o hospital, não é? Hein? Senhora, ninguém sobreviveu ao acidente. Ninguém se salvou. Evsum. Querida. Quem que está falando? É a Zuldan. A sua tia. A irmã da Nurã. Quem? A minha mãe está com você? Você está aí com ela? Você não entendeu o que é para passar o telefone para a minha mãe? Evsum. Quando a sua mãe estava indo para Istambul... Ela sofreu um acidente no trésito. A gente perdeu ela. Evsum. Evsum. Evsum! Onde você vai? O que você está fazendo? Escuta. Deixa eu te levar para casa. Já amanheceu. Vamos. Bahá. A mamãe. Evsum. A mamãe vai voltar. Ela vai voltar. Ela não vai ficar para sempre em Mersin. Entendeu? Eu vou falar com ela. Eu te prometo. Agora vamos embora. Vamos. Eu falei com a nossa tia Bahá. Você falou com a tia? Por quê? A mamãe. O ônibus. Sofreu um acidente. O quê? Eu não estou te entendendo. Ela está bem? Evsum, a mamãe está bem? O que aconteceu? Bahá, a mamãe morreu. Bahá. O que você falou? A mamãe está morta. O que você falou, Evsum? O que aconteceu? Você está falando que a mamãe... que ela está morta, Bahá. Como assim? A mamãe está morta. Ela está morta, Bahá. Evsum. Ela está... Bahá, ela está morta. Como? O ônibus que a Anorã estava viajando sofreu um acidente. Um acidente. Que acidente, Sultana? Como está a Anorã? A gente perdeu a Anorã. Ela está morta. Você não tem que vir para cá. Vou me entregar o corpo dela amanhã mesmo. Eu vou levar ela para Estampo no primeiro avião. Elías, o que aconteceu? Me fala, querido. O que aconteceu? Me responde. O policial, atrás de um pouco da água. Elías, o que aconteceu? Me fala. O que aconteceu, meu querido? O que aconteceu, Elías? O que a Sultana te disse? Minha irmã Anorã. O que aconteceu com ela? Mucela, Anorã está morta. O que? Não posso acaso. Por que você está correndo? Claro que você precisa correr. Você tem que queimar as calorias dos bolos que você come. Amado, Alá. Escutem, queridas. Escuta. Por que vocês se juntaram aqui? Por acaso eles estão dando carvão para toda a vizinhança? Ou é alguma coisa que eu não estou sabendo? O que foi? O que aconteceu? Ai, Alá. Eu espero que não seja uma coisa ruim. Que não seja uma coisa ruim. Senhoras, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Ai, Alá. Escuta, o que está acontecendo aqui que o bairro inteiro está reunido lá fora? O que aconteceu? Ela foi embora. Ela foi embora. Foi embora. A minha mãe foi embora. Saquine. Saquine. O que vocês estão chorando? Me explica. O que houve? Eu sinto muito pela sua perda. Saquine, ela não faleceu. Não seja ridícula. Ela deve estar lá no quarto dela. Onde mais ela ia estar? Que ela não permita. Olha só pra vocês. Se a Nurã visse vocês, ela ia rir até não aguentar mais. Parece uma casa de loucos. Nurã, vem ver esses idiotas. Eles estão loucos chorando por nada. Vem ver eles, amiga. Vem. Eu juro que você vai morrer de rir. Cadê você, Nurã? Nurã? Olha, amiga, eu trouxe o gás. Nurã, vamos tomar um chá? Não vai me fazer desfeita. Onde diabos você está? Você não pode fazer isso? Não faz isso. Aparece, Nurã. Olha, é... Elias, onde ela está? Onde a Nurã está? Fala pra mim. Onde ela está? Fala logo. Onde ela está? Ei? Saquine? Hã? Hã? A Nurã... Pegou um ônibus que estava saindo de Mersin e vindo para a cidade de Istambul. E no caminho, o ônibus virou e pegou fogo, Saquine. Olha, foi um acidente muito feio. Ninguém sobreviveu. A gente perdeu a Nurã, Saquine. A gente perdeu a Nurã. A gente perdeu a Nurã. Por que o Senhor fez isso? Por Allah! Calma, Saquine. Saquine, você está bem? Saquine, por favor. Você está bem? Olá, minha amiga. Minha amiga querida. Minha amiga querida. Você me abandonou. Para onde você foi? Você me deixou aqui sozinha. Ai, meu coração está sangrando. Ninguém sabe a dor que estou sentindo dentro do meu peito. Ninguém. Ai, Allah, por favor, me ajuda a aguentar essa dor tão horrível. Eu te imploro. Eu preciso de forças, Allah. Ela não, Allah, por favor, ela não. Obrigada, Beza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sabe, Mermet, talvez não seja o momento, mas acho que a gente tem que cuidar do procedimento agora mesmo, porque, acredite, você vai se sentir aliviado. Do que você está falando, Lian? O que eu estou falando é que, depois de falar com você, falei com os nossos advogados. Logo vão chegar aqui. Olha, se a gente fizer isso rápido, vai tirar um peso dos ombros. Vai por mim. Isso é ótimo. Eu estava pensando em ligar para eles depois. Tio, como é que você está, hein? Você está bem? Eu já tive dias melhores. Mas vai ficar tudo bem, Ada. Tio, querido. Por favor, não fique mal, tá bom? A gente não tem mais ninguém além de você no mundo. Fica tranquila, querida. Eu estou aqui. Eu não vou deixar ninguém separar a nossa família. Ligação da tese. Como ele se atreve a te ligar? Eu não sei, mas logo vamos saber. Pode falar, a tese. Escuta, Mermet. É, achei que você ia querer saber. A dona Nurã faleceu. O quê? O que foi que aconteceu? O ônibus dela, de Mersin para Istambul, sofreu um acidente. Eu estou na casa dela. Já estão trazendo o corpo e eu acho que eles não vão demorar muito. E a Bahá, como ela está, ela já sabe, não é? Eu estava com ela bem na hora. Ficou inconsolável. E a Efson? Está igual. A rua toda está de luto. Obrigado por ter me avisado, Ateza. Eu estou indo para aí. Eu quero estar aí para o enterro. Até logo. A dona Nurã faleceu. Num acidente de ônibus. Dá licença, eu preciso ir para o enterro. Espera. Mermet. Mermet. Eu quero ir junto com você. Eu tenho certeza que a Bahá está muito mal. Talvez eu possa ajudar. Eu sei bem como é perder a mãe, não é mesmo? Tá bom, então vamos. Mamãe, você quer que eu te acompanhe? Não, não. Não precisa, obrigada. Escuta. Por favor, manda os nossos pêsames para eles. Tá bom, claro. As paredes estão fechando. Elas estão fechando. Me dá espaço. Me dá um pouco de espaço. Me ajuda. Alá, me ajuda. Alá, me ajuda. Me leva também, Alá. Efson, escuta. Você tem que ser forte. Não. Não. Eu não consigo ser forte. Eu não consigo respirar. Eu não estou conseguindo, pai. Não. Eu não consigo. Por favor, Alá, me ajuda. Efson, o que você está falando? Eu estou aqui do seu lado. Eu não vou te abandonar. Você tem que ser forte. Eu queria poder trazer a sua mãe de volta, filha. Por favor, não faz isso. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Ei, me ajuda. Eu não consigo respirar. O que é isso, minha filha? Por favor, você tem que ser calma. Me ajuda. Eu quero a minha mãe. Fica calma, querida. Traz a minha mãe de volta. Essa é a pior dor que existe. Alá, por favor. Calma. Como alguém consegue viver sem a própria mãe? Como alguém consegue viver assim? Eu quero a minha mãe. Efson, por favor, se acalma. Eu não aguento. Eu só encontrei esse sapato. Esse sapato da minha mãe. Nunca na minha vida eu vou deixar você jogar ele fora. Efson, eu nunca faria isso. Eu ia deixar esse sapato na porta. Por favor, Efson. Esse lugar é muito bonito. É cheio de gente. Eu adorei. É baratinho. Pode chegar. Mamãe, aqui é bem-o, Glow. Não age como se você não conhecesse o lugar. E como eu ia saber desse lugar? Eu nunca saí do bairro. Escuta. Eles estão cantando bem no meio da rua. Efson, vamos lá ver. Ai, mamãe. Oi, Efson, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Eu não tenho te visto na faculdade. Ah, pois é. A minha avó está doente, por isso que eu não consegui. Ah, espero que ela melhore. Efson, olha só que músicos bons. Olha, aquela é uma criada nossa. É incrível. Ela nunca tinha vindo para Bayoglu. Por isso que eu trouxe ela. Porque eu sou uma boa pessoa. E eu sinto muito pena dela. Nora. Minha mãezinha querida. Mãe querida. Como que eu pude sentir vergonha de você, mamãe? Eu morreria agora para ter você de volta. Eu morreria para poder sentir o seu cheiro outra vez, mãe. Como eu pude sentir vergonha de você, mamãe? Eu sinto tanto a sua falta. Por favor, volta, mamãe. Volta. Ai, Dora, me perdoa. Por favor, me perdoa, mamãe. Não. Onde é que você está, mamãe? Mamãe. Por favor, me perdoa, 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 mamãe. O que é isso? 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 Ela era uma boa pessoa, assim como uma boa muçulmana? Sim, ela era. Tem certeza disso? Sim, nós temos. Tem certeza disso? Sim, nós temos. Todos aqui presentes querem dar a sua bênção? Sim, nós queremos. Todos querem dar a sua bênção? Sim, nós queremos. Todos querem dar a sua bênção? Sim, nós queremos. Que Allah aceite as bênçãos de cada um de vocês. Amém. Amém. Eu quero. Filho, espera um pouco. Filho, espera um pouco. Mamãe, não vá embora! Mãe, não vai embora. Mãe, onde você está? Mãe, onde você está? Mãe, você enterrou a minha mãe, você vai deixá-la ir? Mãe, eu não vou aceitar isso. Mãe, eu não vou aceitar isso, eu não consigo aceitar, papai. A gente não pode fazer nada, filha, por favor, tem que entender. Você enterrou ela com essas mãos. Papai, você enterrou a minha mãe com essas mãos. Você enterrou ela com essas mãos, papai. Ei, você matou ela, papai. Efsul. Se controla, Efsul, já chega. Não é verdade. A mamãe morreu quando você deixou ela embora, papai. Nesse dia ela morreu. Se ela não tivesse ido pra Mersin, nada disso teria acontecido. Não teria acontecido. Ela não ia estar no meio desse acidente. Ela morreu por sua culpa. Efsul, já chega. Você está falando assim porque está triste, mas você não é a única que está sofrendo. Você acha isso, Bahá? É isso que você acha? Você também está sofrendo. Sim, eu estou. Não foi você que falou que não queria mais ver ela. Não foi você que falou que... Que ela não era mais sua mãe e depois foi embora de casa. Agora que ela morreu, você vai valorizar ela. Você está sendo injusta. Bahá. Papai. Por que você fez isso, papai? Você nunca amou a gente. Você nunca me amou.